Bom dia a todos do canal, muito obrigado por sua presença aqui, eu agradeço aí, eu vou estar aqui postando vídeos relacionado à apicultura, estou iniciando na apicultura, sou iniciante, pode acontecer alguns erros, pode ter alguns métodos diferentes, mas vou passar um pouco da experiência, da vivência, de tudo que eu aprender e puder passar para vocês, que de repente alguém pode estar iniciando na apicultura, alguém deseja realizar o trabalho nessa área, estar passando um pouco da experiência, o que dá certo, o que não dá certo, algumas ajudas, algumas técnicas, eu não sou um especialista ainda, mas pretendo aprofundar aí no tema e tentar ajudar vocês aí, seja bem-vindo aqui, não sou o dono da verdade, acredito que existe aí muitos especialistas no YouTube, mas estou aqui de forma simples, né, querer poder de alguma forma ajudar você aí que está iniciando, ou que ama a apicultura, ou que tem curiosidade para saber algo sobre a apicultura, tá jóia? Desde já eu agradeço, tá bom? E um grande abraço, Deus abençoe sua vida.